Era uma vez um pai, e esse pai sou eu, filha. Quando a Tamie nasceu, era a noite de lua cheia. Eu e a madrinha dela, a tia Simone, estávamos sentados na porta do prédio, rezando em silêncio. Rezamos, Senhor, se é a sua vontade, pedimos ao Senhor que nossa Tamie seja uma menina saudável. E o Senhor atendeu ao nosso pedido. Eu fui a primeira pessoa a pegá-la no colo. Eu olhei para ela e disse, Senhor, eu desejo que ela seja igual a mãe dela. E ele me atendeu. E a fez igualzinha, Renan. Nós já conversamos sobre isso. Ela é saudável e igual a mãe. Quando eu me dei conta disso, eu mais que rapidamente pedi ao Senhor novamente. Faça ela igual a mim. E ele fez. Ela quis ser jogadora de futebol, lutou taekwondo, jogou tênis e se encontrou no badminton. Fez educação física. Hoje faz trilhas de aventura com o Renan, luta a boxe na academia. E quem sabe um dia, filha, chegaremos juntos ao cume de uma montanha. Ela é saudável, igual a mãe e igual ao pai. Tem opiniões fortes, é racional como a mãe e emotiva como o pai. Porém, faltava algo ainda. Aí eu recorri, como sempre, ao Senhor. Senhor, faça a nossa filha mais feliz. E sabe o que aconteceu, Renan? No dia 7 de março de 2014, há um ano e quatro meses atrás, eu e a Sibeli recebemos um WhatsApp seu, que dizia Bom dia, dado, Sibeli. Estou tentando falar com vocês há dias, mas tento, tento e não sai. Bom, acho que chegou o momento. Estamos indo para a praia e vou tomar mais uma decisão dentre tantas que já tomei na minha vida. Mas com certeza essa será a mais especial. Foram quatro anos e oito meses, tempo suficiente para conhecer a mulher da minha vida. A mulher que amo. Quando nos conhecemos, éramos apenas estudantes na faculdade. Sonhadores. Hoje somos jovens, adultos, responsáveis. Eu amo muito a Tamie e ela me faz a pessoa mais feliz do mundo. E que esse novo passo, o casamento, seja muito abençoado e alegre. Peço a mão da Tamie em casamento e a bênção. Vou sempre me esforçar para fazer a Tamie a mulher mais feliz do mundo. Acho que é isso. Estou tenso e ansioso, muito ansioso. Não durmo pensando nisso. Amo vocês também. Obrigado por tudo. Beijos, Renan. Quando eu pedi ao Senhor para a Tamie ser mais feliz, o Senhor também atendeu ao meu pedido. E vocês se encontraram. Renan, olhe para ela. Veja o brilho que ela tem no olhar. Olhe o quanto ela está feliz por estar ao seu lado. Cultive sempre este brilho no olhar. Mantenha esta chama acesa. Transforme as adversidades em oportunidades. E recorra sempre a Deus. E conte com todos que hoje estão aqui ao lado de vocês. Principalmente a família. Renan, eu e a Sibeli somos gratos a você, aos seus pais, João e Cláudia. E a todos os convidados que hoje estão aqui. Gratos por você ser o marido da nossa filha. Grato por você ser um homem de bons costumes. E que na hora certa vai nos presentear com netos. Eu e a Sibeli entregamos para você o nosso maior amor. Um dos nossos maiores amores. A nossa filha, Tamietos e Fontes Cremonés. Filha, hoje abençoamos e celebramos perante Deus a sua união com Renan. Muito obrigado por ter transformado a nossa vida. Você foi o início da prosperidade. Antes de você, eu e mamãe, éramos um casal apaixonados. Com o seu nascimento, descobrimos o verdadeiro significado da palavra amor. Senhor, filha, você é alegria, motivação, orgulho e realização da nossa vida. Somos loucos por você. Te amamos. Tamiei Renan, Padre Sérgio, família e convidados. Antes de terminar, quero agradecer a Sibeli por tudo que fez e por tudo que faz por nós. E principalmente a Deus, por atender a todos os nossos pedidos. Cuidem do amor. Amém. Aplausos. 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 Amém. 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 Em nome de Deus. Eu, Renan. Recebo você também. Para ser minha esposa. maravilhosa de hoje em diante para conservar-te em todos os momentos de nossas vidas eu te prometo amor e cuidado para sempre para isso eu te dou a minha palavra e todo o meu amor amém em nome de deus eu também recebo você renan para ser o meu esposo de hoje em diante para conservar-te em todos os momentos de nossas vidas eu te prometo amor e cuidado para sempre para isso eu te dou a minha palavra e todo o meu amor amém eu te dou a minha vida eu te dou a minha vida eu te dou a minha vida For me Until Your death Disappear For me From you And now It's time You'll hear But it's time To die To die And now To success For me A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL